DROPS DE LEITURA Um oferecimento, editora da Unicamp Você quer conhecer alguma das melhores redações produzidas por candidatos do vestibular de uma das universidades mais concorridas do Brasil? Então leia Redações do Vestibular Unicamp 2020 A obra foi organizada pela Comissão para os Vestibulares da Unicamp, a Conveste com o objetivo de apoiar professores e alunos no estudo da produção escrita Nela, você terá acesso aos dois temas propostos para essa prova em 2020 As expectativas da banca e as 30 redações selecionadas entre as melhores do último vestibular Nessa prova, os candidatos puderam escolher um dos dois temas propostos Roteiro de podcast sobre biodiversidade e sociodiversidade para a sustentabilidade do país Ou crônicas sobre micromachismos Ambas as propostas revelam o desejo da universidade de selecionar alunos que tenham um posicionamento crítico sobre os assuntos da atualidade Ficou interessado em saber como bons candidatos reagiram a essas propostas de escrita? Visite o site da editora da Unicamp e conheça o livro Redações 2020 Drops de leitura Um oferecimento, editora da Unicamp